Era uma vez Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De abertura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Quem já foi criança um dia